A CIDADE NO BRASIL 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 Que isso, garoto! Vai, vai, vai! Vai, vai! Que isso! Não for, não for! Tira, tira! Olha o outro! Fecha a guarda! 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 Vem contra! Vem contra! Um, dois, mais forte! Tira, tira, tira! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Dois, três, quatro, cinco, seis, 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 oito! Bote! Estão! Terceiro e último round! Peguei, tira, tira... Veja... Fecha a guarda! Tira, tira! Vem contra a guarda! Vem contra a guarda! Vem contra a guarda! Tira, 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 tira! Vem contra a guarda! Vamos, Jardim! Vamos, meu! Vamos, Jardim! Vamos, Jardim!